Doutor, o Rony Henrique, durante a prática de um assalto, acabou atirando na vítima. A polícia investigou e prendeu ele no município de Mandaguaçu. Sim, na verdade, nós estávamos aí à procura desse rapaz desde meados do mês de abril, quando foi consumado esse crime, né? Ele, na verdade, ele tentou contra a vida de um motociclista para viabilizar a subtração tanto da moto quanto do aparelho celular. Após aí esses dias de investigação, nós conseguimos identificá-lo e acabou prendendo aí, e ele aguarda preso aqui à disposição da justiça, respondendo por esse fato grave. Doutor, no dia a vítima também tentou reagir, isso não é aconselhado? Sim, na verdade, qualquer tipo de reação, quando nós estamos subjulgados, seja por assaltantes ou em qualquer outra situação, nós não aconselhamos. Por quê? Porque a surpresa em si, o marginal já está preparado para aquela ação, enquanto que a vítima, naquele momento, ela acaba sendo surpreendida. Então, veja, todo o estresse, toda aquela situação pode ser mais agravada com a reação da própria vítima. A polícia fez a parte dela, agora, dependendo da justiça, ele pode ficar um bom tempo atrás das graves. Sim, é isso que nós esperamos, à medida que foi um crime gravíssimo, talvez um dos mais graves nesses primeiros seis meses do ano. Legenda Adriana Zanotto